e aí galera vou compartilhar com vocês um mod bacana aqui pra vocês que é um mod de aluguel de veículos com este mod você vai poder alugar veículos aí no seu gta sandras a localização é no em san fierro aqui no mapa que a localização bem aqui ó naquela loja de veículos mesmo que tem em san fierro dá um tom aí no mapa é só você ir até lá eu vou até lá lá já vai estar um vendedor de veículos pra te atender aqui ó vamos entrar aqui ó e ali já tem um vendedor ali ao de veículos é então já tem um ícone vermelho aqui no chão é só você em cima do ícone que ele começa a conversar tá vamos ver aqui ó eu posso te ajudar senhor sim eu quero alugar um carro qual carro você tem mente aí você pode estar aqui escolhendo no menu modelo do veículo de duas portas né aqui são os veículos referências com o nome dos veículos originais do jogo tá agora se você tiver um pack modificado vai estar modificado os veículos aí vai aparecer tá então aqui a referência o nome dos veículos originais aqui ó os modelos low rider voodoo slam fan tornado os esportivos é os velozes hotknife hotknife hotlin inferno super gt ó e street racer é o eleger aos corridas de rua sultan e uranus tá então escolher qualquer um aqui deixa eu ver duas portas quatro portas aqui cadê o hot ring aqui ó eu quero um hot ring racer certo eu vou chamar meu assistente que ele pode deixar o carro pronto ele vai ter final você pode deixar o hot ring racer pronto depois disso você pode dar uma pausa ele tava ligando do assistente dele o preço do aluguel é 3.500 você precisa pagar 50 mil e eu não consegui ler foi rápido mas ao seu dinheiro ali já diminuindo né que é uma garantia do aluguel e o cara já trouxe aqui o veículo aqui fora já até desceu do carro esse cara é o motorista tá este modos aqui havia alguns bugs e um ou erros nele só que o júnior dj jr deu uma corrigida eu vou deixar o link de download direto lá no site da mix mods para vocês fazer um download lá e adicionar direto no mod loader então aparece aqui o ícone vermelho para quando você quiser devolver o carro você vem em cima dele né você pode fazer o que você quiser seu dinheiro vai estar lá guardado tá quando você devolver o carro vai ser devolvido o dinheiro que você deixou lá como garantia a não ser que você acaba de explodindo com o carro aí destruindo o veículo tudo aí vai ser descontado né do aluguel mas caso você não destrua tanto o veículo vai ser só você devolver mesmo é bem legalzinho aqui bem legal vamos voltar lá vamos voltar lá ai o e-te e-te não era para estar isso aí é para estar lá na área 51 e depois de ter feito o que você tinha que fazer alguma lenda é só você ir no vítulo aqui ó vermelho e devolver o veículo pronto é você se divertiu sim é um carro legal você pode tirar o carro ele tá falando assistente você terá 43 mil de volta e vai devolver só os 43 descontola ele cobrou 50 mil mas devolveu 43 descontou dos amassados lá do veículo dos reparos e por aí vai e é isso aí galera quem quiser colocar não deixar que o aluguel de veículos para deixar bem mais realista e o gta é só fazer o download aí no site da mix mods tá bem legal vai ficar bem legal vai ficar bem realista e o seu gta que tiver montando um gta bacana pode pode tá adicionando esse esse mod aqui gente a cara bem legal funciona com veículos modificados também é bem legal o cara já tá trazendo o veículo ó olha lá ele chegou rapidinho ó rapidinho ó beleza então galera vou tentar destruir esse veículo aqui mas não sei como que eu vou destruir ele pra ver o que acontece acho que a melhor forma é explodir ele logo e explodir o veículo só pra ver o que acontece quanto é que eu tenho que pagar cada veículo tem um valor diferente tá uns são caros outros são baratos pelo que eu vi eles variam o valor e agora agora acabou agora vou tentar ir lá recuperar o dinheiro eu perco o dinheiro deixa eu ver se aparecer o ícone aqui bem se não ele some e aí perde dinheiro todo ó ah tá aí você tem que alugar outro ó você perde dinheiro do veículo né é o aluguel do valor que você deixa o valor do veículo por inteiro tá se você devolver o veículo intacto você receberá todo o dinheiro que você deixou tudo beleza então galera então fui fui Entendi e aí e aí e aí E aí e aí e aí